Música Colegas advogadas e colegas advogados, estamos anunciando uma semana de muitas realizações. Tivemos ontem um evento que foi muito sucesso, que foi os 16 dias de ativismo contra a violência da mulher, que nós já fizemos no terminal de ônibus 3 da cidade nova e ontem fizemos no shopping Manauara. Ontem também tivemos uma data muito importante para a advocacia amazonense e para a advocacia teféense. Tivemos a inauguração da primeira sede de OAB fora da cidade de Manaus. Inauguramos a sede da primeira subseção do interior do estado, subseção de Tefé. Estávamos trabalhando também para inaugurar as subseções ao longo de nossa gestão em Parintins, Humaitá, Tabatinga, Itacoatiara e Manacapuru. Um compromisso assumido com a advocacia, especialmente com a advocacia do interior do estado do Amazonas. Quero aproveitar a oportunidade e anunciar que em breve teremos grandes realizações para proporcionar qualidade para o nosso advogado, seja no estacionamento da Justiça do Trabalho, seja na inauguração da nossa sede social. Quero aproveitar esta oportunidade e desejar um grande final de semana para todos os advogados. Continue seguindo a ordem das nossas redes sociais, porque a ordem não para. Música Música